Mas eu digo assim, se o cara tem um site de maior procura, você consegue até escolher melhor o pessoal de ela. Às vezes fica assim, ah, o mundo melhor, hoje é... Hoje é a gente que não acompanhou. Não, mas isso é assim, por isso que a gente trabalha junto, né? Por isso que a gente tem que trabalhar como parceiro, né? Ah, mas essa aí vai bem, cara, foi um tapa. E é outro nível. É outro balão, eu vou até ser outra mulher, né? Não sei o que eu estou dizendo.